Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui pra vocês mais um WhatsApp Moon aí Dessa vez um WhatsApp secundário, não precisa de base Um WhatsApp com várias funções aí, vou mostrar pra vocês aqui selecionando uns três pontinhos Ele tem a função aqui de modificar chat Essa função aqui é pra você modificar uma conversa aí já enviada Você consegue modificar essa conversa aí, alterar aí as mensagens, tá? Tem funções aqui de modificador de voz, esconder conversa Vou mostrar algumas funções pra vocês aqui selecionando em ajustes E aqui ele tem algumas funções aqui de privacidade e segurança Funções aí, tá em português pra você configurar o WhatsApp Funções de congelar visto por último, desativar a tag encaminhado Ocutar status visto Várias funções aqui de privacidade e segurança Tem um backup de dados aqui pra você instalar a sua database com travas funcionando perfeitamente E aqui essas outras funções aqui é pra você mudar layout, tá? E aqui essas outras funções é pra você mudar layout Tem a opção de você limpar arquivos temporários também São algumas funções aí desse novo WhatsApp Selecionando novamente aqui nos três pontinhos Pra você acessar aí os botões de imunidade Mas se você selecionar aqui em botões de imunidade Selecionando novamente Ele vai ter as opções aqui de você remover tags de resposta Ficar imune a boot Ficar imune aqui Ficar imune a áudio do Douglas Imunizar as novas travas do Douglas Tem botões especiais aqui como tirar atraso De mensagem, rajar igual iOS Bomb teste iOS Rajar rápido Encerrar grupos São algumas funções aí de imunidade desse WhatsApp Mostrando pra vocês aqui um pouquinho mais da imunidade dele Selecionando travas de foto aqui Abrindo as travas pra mostrar pra vocês aí Dá pra ver aqui que o WhatsApp tá liso Recebendo bem as travas de foto Vou mostrar aqui pra vocês Selecionando nos três pontinhos Tem a opção de você modificar voz Basta você selecionar E aqui ele tem várias opções aqui Pra você modificar sua voz Quando você gravar um áudio Você pode selecionar qualquer Uma dessas opções aqui E selecionar pra gravar o áudio aí Que a sua voz já vai sair modificada Selecionando aqui nesse sinalzinho de mais No canto da tela Você encontra o Bomb teste aí Pra enviar textos de forma automática Voltando aqui Mostrando pra vocês mais um pouco aí Da imunidade desse WhatsApp Vou selecionar aqui travas PDF Dá pra ver aqui que o WhatsApp tá liso Com travas PDF Você consegue também fazer o download dessas travas Mostrando outras travas aqui Bom, o WhatsApp tá liso aí Com todas as travas, tá? Vou mostrar mais um pouquinho aqui A imunidade dele Só pra poder encerrar essa parte aqui Dá pra ver aí que o WhatsApp tá liso Bom, é um WhatsApp aí Como eu falei Que não precisa de base Tá imune as travas aí Tá imune as novas travas Vou deixar disponível Pra download na descrição Link direto aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima Tchau